Dezenas de pessoas foram presas preventivamente hoje de manhã em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná durante a operação Fake Money, que investiga um esquema de fraude tributária de 5 bilhões de reais. Em Rio Preto, quatro pessoas foram presas, entre elas advogados, contadores e bachareis em direito. Os advogados moram em condomínios de luxo em Rio Preto. Documentos e materiais também foram apreendidos. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Rio Preto e Mirassolândia. Em nota, a Polícia Federal informou que a quadrilha vendia créditos tributários falsos ou baseados em títulos da dívida pública prescritos para empresas compensarem seus débitos com o Fisco Federal. Pelo menos 3 mil empresas foram vítimas do esquema e a maioria já foi identificada. A investigação teve início em 2016 e concluiu que, para convencer eventuais compradores, os suspeitos elaboraram uma cartilha em nome da Secretaria do Tesouro Nacional com informações falsas sobre a validade dos créditos.